E aí pessoal, mais uma jogabilidade StarCraft 2 Mutation no mapa Rift to Core Hall Então conforme o último vídeo que vocês viram e havia jogado com o Honey Horner Aí eu vou dar uma testada com o Artanis, né? Eu podia jogar com a Zagara, sim, mas acho que Zagara sim tá bem manjado, né? Então vamos dar uma testada com o Artanis mesmo Como é Mutation, a única coisa diferente que eu vou fazer é mais um Gate Wall a mais pra ter uma alta produtividade de soldados Que coincidência, eu acabei pegando o... como é que fala? O Stukov de novo Da última vez também havia sido o Stukov, né? Agora eu não sei se é o mesmo cara, né? Eu acredito que não, né? Eu vou colocar aqui um Pylon pra energizar e poder fazer as outras estruturas E que, conforme eu falei, né? Que esse mapa é bem rápido Não tem assim tanto... não dá tempo o suficiente pra você desenvolver, né? Então eu... talvez acho que... se eu jogasse com a Zagara também daria certo, né? Mas eu decidi assim dar uma testada com o Artanis mesmo Aí eu vou fazer aqui meu Gateway Aí eu vou colocar um outro Pylon aqui pra fazer o Forge Esquerda, direita... acho que eu vou colocar na direita mesmo Aí se surgir eu já vou fazer o... o Forge Aí já apareceu os dois Void Shards Então é bom destruir, senão eles vão ficar enchendo o saco, né? Aí meu colega ele já tá atacando Então vamos ajudar aqui Vou soltar alguns tiros espaciais Estes canines não sabem nada para pular Eu vou ensinar eles Vou fazer meu Gateway Ah, caramba, tá vindo... ataque Próximo eu vou fazer o Robotic Facility E o negócio pra... fazer as tropas aéreas Que eu esqueci o nome Deixa eu colocar uns dois canhão Pois tá vindo assim muito ataque Então é bom ter pelo menos dois canhão aqui pra proteger a minha base, né? Deixe-nos ver o que uma infestação adicional pode pular Eu vou fazer aqui o Robotic Facility Se bem que esse... eu uso mais o Robotic Facility Mas pra fazer o Detector E os Immortal Mas eu já vou pular pro... Stargate, né? Pra poder fazer os meus Tempestes Então é bom destruir E depois, cara, tá vindo assim muito inimigo, né? Então já tá enchendo o saco Enchendo-te a localização do seu objetivo principal Agora, esse Shard void precisa ser destruído posto-Haste, Comandantes Eu acredito que essa game play vai ser até que rápido Acredito eu, né? Vai fazer aqui o Robotic Facility O inimigo está vindo por nós Templar! Muitos planos! Eu vou aproveitar que o Sol T-Express é o da Tannis Vou aproveitar que o Sol T-Express é o da Tannis O Solar talvez O Solar talvez O Solar talvez Dinheiro, 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 dinheiro Mais um canhão Não ia se chamar É apenas um posible É pra você A gente for no final O Solar talvez Se... Alguém vai atacar É só isso Não vai atacar É só uma boa É só o solto A gente não vai atacar Não vai atacar O inimigo vai atacar Não vai atacar É só o marido Deixa eu primeiro destruir esse Void, que vai penteando o sapo, então vamos destruir primeiro. Deixa eu fazer aqui os peões que acabei esquecendo de fazer. Eu vou ficar aqui na minha base secundária também, pra aumentar a área de entrada desse curso. Caramba, eu fiz besteira! Caraca, mano. O bicho avançou, aí acabou morrendo. Cadê o SVC? Não é SVC, é... qual que é o nome do nome? É pai? Não, não é... É peão. É fácil esse Twilight Console, né? Mas pra fazer os upgrades nos Zellots e Dragon. Ah, eu vou ter que fazer um Pylon aqui e já vamos tentar... Eu vou ter que fazer um Pylon aqui. Você não tem mais de Minerais. Eu estou voltando. Ola é terminado. O que é isso? O que é isso? É, se bem que meu colega já está avançando, então... Deixa eu primeiro fazer o Nexus, esperar 400 de Mineral. Vou fazer aqui o Nexus. Eu vou soltar aqui a Especial Solar. E o Escudo Emergencial. Então, cara, Artanis assim tem uns especiais muito da hora. Eu vou ver o inimigo aqui. Esse Especial do Stump Off que tem esse Super Multalisk? Não, o Ultralisk. Cara, gostei também. A gente tem mais 14 minutos, então é um tempo até que... O suficiente para a gente poder desenvolver, né? Antes de atacar o próximo Void Shard. É preciso desenvolver logo aqui. Eu vou fazer um Pylon. Para ter pelo menos um... E colocar alguns Canhão, né? Aí vamos atacar esses Void Shard. Antes que eles comecem a encher o saco. Aí eu vou usar aqui o Canhão Espacial. Eu vou usar aqui o Canhão Espacial. Deixa eu ajudar aqui o meu colega. Engraçado que ele não fez expansão da base. Isso ajuda bastante para evoluir. Tem que ver um caso que ele tem um negócio que acaba fazendo as tropas automaticamente sem nenhum custo, né? É lógico que essas tropas também não duram quase nada, mas ajuda bastante. Ah, eu estou sem energia. Aí já apareceu a missão secundária. É, vamos ajudar lá. Ah, saiu esse Void Shard de novo. É, eu não gostei muito desse mutação. Para falar certo, para ser sincero. Eu não gostei muito desse 하기, cara. Eu não gostei muito, cara. Eu gostei muito da vez. Eu gostei muito do que eu esqueça. Os seus alunos estão na batalha. Eu vou fazer um negócio para destravar os Tempest. E outro para fazer o upgrade dos detectores. É Warfor Robotic Bay. Preparam a nossa defesa. Esses piratas assustados estão a ganhar um monte de mais do que eles pagam. Levá-los! Os seus alunos estão na batalha. Os seus alunos estão na batalha. Muitos dos meus investidores têm fornecido. Atenção de agir da glória dos aquecidos. E que está a ser guardando nossas forças agora. O que vocês podem ir com as nossas tropas se caos? Os seus alunos estão na batalha. 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 Eu vou aproveitar aqui para fazer a missão secundária. Eu aproveitei para soltar o especial da Tant. Ele vai demorar muito para acabar. Vamos destruir logo. E fora que a gente tem mais uns 13 minutos para fazer a missão. Então é tempo mais do que suficiente. Eu já fiz um negócio aqui para melhorar o Detector. Eu vou fazer assim dois Stargate para ter uma alta produtividade dos Tempest. E temos aqui o nosso primeiro Tempest. E tem assim até que uma boa grana. Deixa eu fazer aqui alguns Upgrades. O cara já está atacando. O inimigo tem dado um interesse em nossa base. Eu vou comprar mais Tempest, mas ainda está naquele período de Cooldown. Assim, para todos os inimigos do Tempest. Vamos fazer aqui o último Upgrade. Para desenvolvimento dos Zéalots e dos Dragões. Nós conseguimos honra. Eu gosto de fortaleza. Você procura nossa ajuda? Você procura-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Você pode enfrentar nossos yeah-badios. Você nãopace que Horrôs. Você procura-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Você procura-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Ah, alguém tá atacando minha base Vou colocar alguns dialotes aqui Alguns dragões E destruímos aqui todas as estruturas Tem uma outra base aqui na parte da direita Não sei se vai dar tempo de destruir Porque meu colega Ele tá focado na missão principal Tem que matar todo mundo Já tá quase terminando Acho que vai ficar por assim mesmo Não vai dar pra destruir toda a base inimiga O que é uma pena Esse é um potencial tão grande De matar a base inimiga Mas mesmo assim eu vou tentar É, acabou Então é basicamente isso Espero que vocês gostem do vídeo Deixe seu like, comente, compartilhe E se inscreva no canal Valeu E aí E aí E aí Obrigado.